Já são quatro anos de uma dor de cabeça que seu Ricardino não imaginava que teria quando vendeu o carro. Não pensava de passar uma coisa dessa que eu estou passando, que é uma pessoa simples igual eu, no meio de tantas pessoas que servem para dar o tom nos outros e eu não sirvo para isso não. Na mesa ele mostra a quantidade de multas, a primeira do ano de 2016, a última deste ano. O problema só acontece porque seu Ricardino confiou que a pessoa para quem vendeu o carro iria fazer a transferência depois, o que nunca aconteceu. A neta acompanhou toda a negociação e também acreditou que o comprador não iria agir de má fé. Chegando lá no cartório ele não conseguiu fazer a transferência do documento. Chegou, pagou o meu vô, a gente assinou toda a documentação, ele também assinou e ficou de três meses depois voltar lá e fazer essa transferência. O resto da documentação, que é levar o carro no Detran, fazer a vistoria, depois ir no cartório pegar a documentação. E a gente confiou nisso, de lá para cá já há quatro anos, vem esse transtorno de multas em cima de multas. Para não ter problemas maiores, o motorista procurou o Detran e fez o documento de embargo do carro, que evita que o licenciamento seja cobrado dele, mas não impede que os pontos continuem indo para a carteira. E seu Ricardino é motorista profissional há mais de 20 anos, tem aqui a categoria D, e está correndo o risco de ter essa categoria rebaixada por causa da quantidade de multas, das pontuações. Já passou até, inclusive, por um cursinho de reciclagem pelos pontos, que nem foi ele quem recebeu. E o maior medo do senhor é perder o emprego, né, seu Ricardino? É, perder o emprego e a carteira, né, que ela rebaixando, a profissão minha acaba, né, que eu sou motorista aí, os seus 20 anos, e então eu dependo disso aí. Eu não sei fazer outro tipo de serviço, se não for serviço de roça e motorista, só isso que eu sei fazer. Essa advogada orienta sobre o que fazer para quem for vender um veículo, não passar pelo que seu Ricardino está passando. A primeira coisa que a gente orienta é procurar um profissional, caso essa pessoa não tenha uma orientação adequada, não tenha conhecimento da área, então que procure um profissional da área, no caso um advogado, ou também um despachante, que pode trazer todas as informações necessárias para que ele possa fazer o negócio de forma segura, né, e se isentar de futuros problemas. Nós entramos em contato com o Detran, que disse que sempre que um veículo é vendido, existe um prazo de 30 dias para a transferência ser feita. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, depois desse período, a falta de transferência é considerada infração. O Detran ainda informou que assim que a venda for realizada, pode ser emitido um comunicado de venda em qualquer unidade VaptVupt sem custo. Dessa forma, o motorista pode se precaver de eventuais responsabilidades sobre o veículo. A advogada explica que seu Ricardino agiu certo pedindo o embargo do carro, mas disse que só uma ação judicial pode resolver o problema de uma vez por todas. Ele contratar um advogado ou ele mesmo ir pessoalmente até o Juizado Especial das Varas das Fazendas Públicas Estadual e ingressar com essa ação solicitando ao juiz que seja deferido um pedido de bloqueio Renajude e também a apreensão desse veículo caso ele venha a passar por algum blitz que seja apreendido para que enfim possa ser identificado esse possuidor, esse condutor e aí sim ele possa finalizar esse ciclo que é a transferência definitiva do veículo. Eu perco meu serviço por causa disso e eu perco o tipo que eu falo que se a causa acontecer isso eu posso ir embora de Goiânia que aí é só roça mesmo.